Como instalar Gcam nesse carinha aqui ó, ele tá com a capinha né, não dá pra ver direito, vamos pô Gustavo, tira essa capinha né, eu sei que vocês gostam de ver o smartphone sem a capa de proteção, é uma beleza do smartphone e aqui está ele, Redmi Note 13, Gustavo, como faz pra instalar Gcam nesse smartphone, é muito simples, eu vou mostrar pra vocês uma Gcam 100% compatível com esse carinha e o que eu tenho que destacar já no início desse vídeo, fique ligado no link da descrição desse vídeo que é o link da Gcam tá, então se possuir alguma atualização, se tiver alguma versão melhorada da Gcam, o link sempre vai estar atualizado, fechou? Então sempre verifique o link da descrição desse vídeo pra você fazer o download da versão mais atualizada e se você baixar hoje, volte daqui um tempo nesse vídeo que sempre que tiver novidade eu vou deixar o link atualizado na descrição, combinado? Sem mais alongas então, bora lá, aqui com o nosso Redmi Note 13, lembrando que essa versão é 4G, eu vou deixar esse link aí na descrição desse vídeo, você vai baixar essa aqui ó, MGC 8.1.101, ó, já tá fazendo o download, é um download bem rápido, bem simples e bem objetivo, não vai demorar e também não é um arquivo pesado, você vai clicar aqui em abrir e logo após clicar em instalar. Lembrando que o próprio sistema da Xiaomi, né, ele faz uma verificação de vírus, pra verificar se o aplicativo é seguro e tudo mais, 100% seguro, vamos abrir aqui agora a aplicação, ó, ele já aparece aqui embaixo pra gente como vocês podem ver, câmera, vamos executar o aplicativo, as permissões todas são durante o uso do app, permitir, e aqui está a nossa Gcam 100% funcional no nosso Redmi Note 13 da Xiaomi, tá? Aqui nós temos algumas opções, como o modo retrato, temos também aqui a visão noturna, né, e temos também o modo vídeo, e aqui mais algumas outras opções. Porém, o pulo do gato tá aqui ó, câmera, clicou nessa setinha, aqui nós temos várias opções extras que a gente pode utilizar aqui na Gcam, clicou na engrenagem, nós temos várias outras opções pra personalizar da melhor forma e ter uma qualidade de imagem e de vídeo ainda melhor, tá bom? Então, Gcam 100% funcional aqui no nosso Redmi Note 13 da Xiaomi, eu espero muito que você tenha gostado desse vídeo, não se esqueça, deixa o like, se inscreva no canal, e nos vemos nos próximos vídeos. Tchau!